A indicação 111, ela versa sobre um curso de capacitação para pessoas que cuidam de crianças, pessoas que cuidam de idosos e também cuidadores de alguma criança ou adolescente que tem alguma necessidade especial, os PCDs. Bom, essa é uma necessidade que a gente já vem conversando há algum tempo com algumas pessoas aqui no nosso município e como toda indicação parte da necessidade pública, parte da necessidade da população para o poder público, nós estamos apresentando ela hoje. Ela é importante porque nós temos muitos idosos aqui, nós temos muitas crianças, muitos PCDs e temos muitas pessoas que já trabalham com essas pessoas, só que não tem um curso de qualificação. Então, dar viabilidade para esse curso de profissionalização de capacitação, nós já temos aqui no nosso município o sistema S. Então, vamos aí junto com a prefeita, a prefeita, veja aí com carinho, a secretária de promoção social, de ciência social, vamos ver essa indicação com carinho para a viabilidade de nós conseguirmos para o Taquari esse curso de capacitação para cuidadores de idosos, crianças e pessoas com deficiência. Esse curso teria algum custo para a pessoa que fosse fazer os cursos? A priori não, porque é uma necessidade pública. Esse curso é de utilidade pública. Quanto mais pessoas capacitadas nós tivermos nesse nicho em nosso município, melhor a nossa população ser atendida. mais tranquilamente eu posso ir para o meu trabalho, deixando com uma pessoa capacitada, cuidando dos meus filhos, ou dos meus idosos, ou dos meus PCDs. Então, é uma necessidade pública, é um curso de utilidade pública, e contamos que, com certeza, com as parcerias que poderão ser feitas, que ele seja gratuito, porque é para atender a nossa população. Sobre o questionamento, você como presidente do partido do PL, aqui no município de Alto Taquari, portanto, o senhor não foi visto em nenhum protesto, e foi realizado aqui no município de Alto Taquari. Respondendo à população de Alto Taquari a respeito dos movimentos, eu, enquanto presidente do PL daqui de Alto Taquari, nós recebemos uma orientação jurídica para nós, enquanto vereadores e tal, acho que todos os vereadores do estado do Mato Grosso receberam essa orientação jurídica, para nós não nos envolvermos, certo? Porque, enquanto eleito, eu me envolvendo nos movimentos que eu considero legítimos, aqui em Alto Taquari, no Mato Grosso, no Brasil, todo, certo? Eu estou enquanto figura pública, enquanto político. E esse é um movimento da sociedade civil organizada. É um movimento civil. Em algum momento pode ter a presença de um vereador, ou de um prefeito, ou de um deputado do PL falando a respeito, isso pode legitimar uma contrariedade daquilo que a população está querendo. Olha, tem um vereador do PL aqui, nesse lugar. Essa imagem pode ser o PEC que está falando, olha, é um movimento político. E, até esse momento, não é um movimento político. É um movimento da sociedade civil organizada. E vale muito a população de Alto Taquari, do Mato Grosso e do Brasil. Porque, assim, é um movimento legítimo. Porque o poder, ele emana do povo. Ele nasce com o povo. E é para o povo. Se é a vontade do povo, que ela seja legitimada. Certo? Eu concordo, sou empático com esse movimento dos senhores. Já participei de vários movimentos. Certo? Inclusive, hoje, estive em reunião virtual com o secretário estadual do PL de Mato Grosso, o Zé Márcio Guedes, certo? Conversamos sobre o partido aqui em Alto Taquari. Inclusive, hoje, enquanto os senhores estavam no movimento, eu estava falando sobre a prestação de contas do PL daqui de Alto Taquari. Então, enquanto os senhores estão fazendo o movimento para defender o Brasil, nós estamos, do lado de cá, defendendo o partido, defendendo o PL. Nós temos uma prestação de contas para fazer, certo? Nós temos uma discussão a respeito do CNPJ daqui de Alto Taquari, aqui também de Araguainha. Então, nós, entre os presidentes do partido, nós estamos conversando mais a secretaria de Estado, secretaria estadual do PL, em defesa do partido. Então, é legítimo o movimento dos senhores. Força, garra, Brasil dos brasileiros. Brasil para os brasileiros. Concordo, sou empático, certo? Só que, infelizmente, nós, enquanto eleitos pelo PL, se nós formos, vai dar uma denotação, uma conotação, entendeu? De cunho político. E não é isso que nós queremos nesse momento. Certo? Nós queremos um Brasil patriota, nós queremos um Brasil forte, nós queremos um Brasil com pessoas que sejam como nós, pessoas honestas, que defendam a sua religiosidade, que defendam a família, que defendam os preceitos daquilo para, daqui a pouco, nós não termos vergonha de um Brasil. Certo? Nós temos que falar assim, eu participei desse movimento, o Brasil para os brasileiros, um Brasil para aqueles que acreditam nessa nação, um Brasil verde e amarelo. Certo? Então, diante desse orientativo jurídico, eu não pude estar nesses movimentos. No entanto, nós estamos cá nos bastidores, trabalhando em prol disso, como disse hoje aos senhores. Conversei com o Jovanil também, lá de Cuiabá, a respeito dessa questão das documentações, igual mesmo da prestação de contas, dentre outras situações do partido. E convido os senhores a virem a se filiarem ao PL. Certo? Aqui em Altaquari, hoje, nós somos mais de 200 filiados filiados ao PL, aqui em Altaquari. Certo? Venha para o filia PL de Altaquari. Fazemos também aqui um partido forte em Altaquari. Porque esse movimento, Cateta, é um movimento muito interessante. É um movimento que reuniu todos os partidos. Não é um movimento PLista, é um movimento bolsonarista. É um movimento onde o Brasil se reuniu, se organizou em prol de uma defesa em comum. Ao longo da história do Brasil, nós vivemos, historicamente, poucos movimentos semelhantes a esse. Com certeza, nós teremos um marco geopolítico a partir desses movimentos. Nós vamos ter esse movimento que vai entrar para a história do Brasil. E os senhores farão parte desse movimento. Obrigado. Obrigado.